E o que você quer ganhar do Papai Noel? E o que você obedece a mamãe, é uma boa filha, pago dentinho, come verdinho, dorme bastante, toma suco, tá bom. Então eu vou trazer a bonequinha pra você, tá? Vou deixar na sua árvore no dia do Natal. Só isso que você queria mesmo? Então tá, então dá um abraço. Deus te abençoe, Feliz Natal, viu? Feliz Natal, você também. Obrigado, obrigado. Fala assim, ho, ho, ho. Tchau, querida. Dá um beijo pro Papai Noel. Muito bem, tá gostoso. Que adoro, muito amo, querida. Vem sempre me ver, tá? Tchau.